E aí seus pôs os dragões aqui na área para desta vez mostrar apenas um detalhe que eu deixei passar ontem, exatamente no vídeo denúncia do Adventure of Racket do Illuminati Corp. Simplesmente deixei passar isso aqui galera, o famigerado, o maldito, o Zeruela, o I'm Tao, simplesmente trocando de mira. Em 21 minutos e 4 segundos do vídeo, do meu vídeo, vocês vão ver essa cena e é chocante, não é? Porque olha só o absurdo que ele faz, ele simplesmente está trocando de mira, simplesmente está trocando de mira. E está aí a prova, né? Que ele estava de hack realmente e eu vou parar de jogar ZMR se por acaso toda a iluminada que estiver envolvida aí não tiver sido banida. Porque eu não vou investir, tá ligado? Eu já estou cansado, vou ficar banindo um só de um em um. Não, foda-se, eu até estava pensando em botar cash, mas e voltar direitinho já que o pink está tão bonitinho. Mas não, se por acaso os caras não tomarem ban todos os envolvidos, eu simplesmente não vou mais jogar. Valeu pessoal, era só isso e podem rir que eles são palhaçada. E aí E aí Obrigado.